Só por citar uma coisa, tu acha então, duas coisas, tu acha que o ego foi o grande calcanhar de Aquiles do Grêmio, nesse meio tempo, e outra, se tu for presidente, tu vai valorizar o teu cargo e de repente não vai querer pensar em algo mais, sei lá, ser um governador, alguma coisa assim? Eu prometo aqui que jamais terei um cargo público desses, sou contra isso, e acho que muito do discurso era porque se almejava um cargo lá na frente, inclusive esse com a Arena, isso é um discurso bacana para a torcida, vamos comprar, vamos comprar, e na verdade, só quem saiu aí prejudicado desse discurso foi o próprio Grêmio, isso eu prometo, jamais vou usar o Grêmio e prometer. Ótimo de saber isso. É, que importante. Ótimo mesmo. Porque tem que valorizar, pô, o presidente do Grêmio, imagina se... A cabeça tem que estar ali, né? Poxa, cara, é incrível, é algo incrível, imagina ser presidente do Grêmio. Nossa, cara. Sempre que o Grêmio foi prioridade, a gente chegou nos objetivos, quando ele deixou de ser prioridade, tanto para presidente, para treinador, para jogador, que já ganhou, aí que começam os problemas. Por isso que é o comprometimento, tem que ser bom tecnicamente e estar comprometido com a causa ali, senão pode ser quem for, pode ser o Renato, pode ser o Jeromel, pode ser o Guerra, falando de tal, tem que, em minha opinião, tem que vazar. Com certeza. Tem que vazar. Então o Grêmio tem que ser a primeira coisa de todo mundo, e mesmo dos funcionários lá dentro, né? O Grêmio não é bico de ninguém, o Grêmio tem que ser o fim, né? Então, enfim, isso é profissionalização, né? O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.